Muito bem pessoal, nesse vídeo a gente vai esclarecer uma dúvida ou tentar esclarecer para vocês sobre banhos gelados, banhos de água fria. Muitas pessoas têm me perguntado, até relatado para mim que começaram a tomar banhos de água fria e melhoraram bastante a relação com infecções oportunistas, com alergias ou então com a recuperação pós-treino ou então pessoas que vieram simplesmente com dúvidas de, olha aquele atleta lá ele toma banhos de água gelada, será que para esse motivo seria interessante tomar banhos de água fria e tudo mais? E bom gente, aqui a gente vai discutir nesse vídeo sobre se isso realmente tem uma relação com a imunidade ou não e com a recuperação em geral. Não vamos discutir a questão mais relacionada com recuperações de lesões, o que a gente vai discutir é se realmente isso impacta na qualidade de vida e na saúde das pessoas, principalmente em relação a resposta imunológica. Então, vamos nessa. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma análise de vários artigos que a gente encontrou aqui. Então, vou descrever esses artigos para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro artigo, um estudo que examinou sobre os efeitos do banho de água fria, mas como intervenção de recuperação após um exercício em um ambiente quente. Esse estudo, ele pegou 10 homens saudáveis e submeteu esses homens a um teste de ciclismo de alta intensidade em um ambiente quente. Os participantes foram divididos aqui em dois grupos, um grupo que tomou banho de água fria e um grupo controle que não tomou banho de água fria. E os resultados foram medidos em relação à frequência cardíaca, eles foram também em relação à temperatura central e o cortisol salivar, além da sensação de conforto térmico. Os resultados mostraram que o grupo que tomou banho de água fria teve uma recuperação mais rápida da frequência cardíaca e também da temperatura central deles, em comparação ao grupo controle. No entanto, em relação à resposta do cortisol salivar, não houve diferença estatisticamente significativa e também a sensação de conforto térmico também não houve tanta diferença assim. Os autores, eles concluíram que o banho de água fria, ele poderia então ser uma intervenção eficaz para acelerar a recuperação da frequência cardíaca, da temperatura central após o exercício físico em um ambiente quente. No entanto, mais pesquisas são necessárias para determinar se realmente essa intervenção, ela é eficaz ou não. Então foi um estudo bastante direcionado e aqui eles se propuseram a fazer algo bastante simples, somente ver a temperatura central. E o que a gente queria realmente é se o cortisol poderia ser modulado ou não, a gente viu que não teve resposta significativa. Mas para esse sentido, em populações principalmente que são submetidas a exercícios de alta intensidade, o que eleva bastante a temperatura corporal, porque grande parte do trabalho que é produzido durante a contração muscular é convertido em forma de calor. Ao mesmo tempo, a gente também tem climas quentes e úmidos que participam bastante na dificuldade de troca de calor e isso impacta na temperatura central também dos indivíduos, dos atletas. Então o banho de água fria poderia ser uma estratégia aqui para ajudar na recuperação dessa frequência cardíaca, principalmente se você visa a recuperação rápida desse atleta, vai acabar competindo depois no mesmo dia ou no próximo dia e melhorar a recuperação o mais rápido possível, isso poderia ser de certa forma interessante. Aí a gente tem um outro artigo, o artigo 2. Esse artigo aqui discute os efeitos do banho frio na saúde e no trabalho. Foi um estudo realizado com um ensaio clínico randomizado, controlado, um grupo que toma banho frio, um grupo que toma banho quente e um grupo controle. Esse grupo de banho frio foi instruído a tomar banho frio diariamente por 30 dias, enquanto o grupo de banho quente foi instruído a tomar banho quente diariamente por 30 dias. O grupo controle não recebeu nenhuma instrução específica, não é que eles não tomaram banho, eles só não receberam nenhuma instrução. E os resultados mostraram que o grupo que tomou banho frio teve uma redução significativa do número de dias de trabalho perdido devido a doenças, em comparação aos outros dois grupos. Além disso, o grupo de banho frio relatou melhora na qualidade de vida, um aumento na sensação de energia também. Não houve diferenças significativas entre os grupos em relação a outros resultados, como frequência de doenças respiratórias, como qualidade de sono também. E aí esse foi um dos primeiros estudos a investigar realmente o impacto do banho frio na produtividade, no trabalho. O documento aqui inclui inclusive uma sessão de métodos detalhando o design do estudo, uma sessão de resultados também que apresentou bastante dados que foram coletados. E o artigo acabou concluindo, de forma geral, que o banho frio poderia ter benefícios para a saúde no trabalho, mas ainda são necessárias mais pesquisas para a gente confirmar esses resultados. De fato, gente, aquilo que a gente mais queria aqui, que era realmente a redução de infecções oportunistas, principalmente de trato respiratório superior, isso a gente acabou não vendo aqui. Então o artigo ele não achou, mas de certa forma ajudou um pouco. Mas ainda assim faltam mais estudos, não é nenhum tipo de artigo de revisão nem nada do tipo, mas ele já apontou alguma coisa pra gente. O terceiro artigo que a gente estudou foi uma revisão que teve como objetivo examinar na literatura científica os efeitos fisiológicos da exposição voluntária à água fria, assim como os efeitos bioquímicos também. Esse artigo ele começa descrevendo bastante sobre o procedimento de busca da literatura científica, ele diz que fez o uso de base de dados como Medline, como PubMed e como Embase também. E os termos de busca foram escolhidos a partir de artigos científicos encontrados na imprensa popular e na internet. O artigo ele discute em detalhes os efeitos fisiológicos da imersão regular em água fria, incluindo mudanças na temperatura corporal, ou impactos no sistema cardiovascular, no sistema nervoso, no sistema imunológico e no metabolismo energético também. Também são discutidos alguns efeitos da exposição em água fria sobre atletas, idosos, indivíduos com doenças metabólicas também. O artigo destaca que embora hajam bastante relatos na imprensa popular sobre os benefícios da exposição à água fria, ainda é muito debate sobre esse assunto na comunidade científica. Ele também enfatiza bastante sobre a necessidade de mais pesquisas científicas que são baseadas em evidências para realmente documentar potenciais benefícios para a saúde em relação à exposição à água fria. Esse artigo ele sugere que a exposição à água fria pode ter alguns efeitos positivos na redução da inflamação autoimune crônica, na ativação de tecido adiposo marrom para reduzir colesterol, controle do estresse também. Mas realmente o artigo deixa claro que isso não é tão certinho assim como a imprensa coloca muitas vezes e acaba ficando bastante vago na comunidade científica. Bom, e aí a gente tem um outro estudo que pegou nove homens que foram submetidos a quatro tipos de exposições diferentes de temperaturas para detectar mudanças no peso, na hemoglobina, no hematócrito, no volume relativo de plasma também. E aí esses caras fizeram da seguinte forma, pegaram um tipo de exposição, chamaram de exposição A, que seria uma sauna e uma imersão em água gelada com a cabeça para fora, uma imersão B, que seria sauna e ducha a 15 graus Celsius, uma intervenção C, que seria sauna e temperatura ambiente, e uma intervenção D, que seria imersão em água gelada com a cabeça para fora e temperatura ambiente. Todos os experimentos foram repetidos e terminaram com o período de recuperação à temperatura ambiente. A maior perda de peso, e eles citaram o médio desvio padrão, que foi observada, foi em relação ao procedimento C, que seria a sauna e temperatura ambiente em seguida. Isso refletiu numa perda de peso de 544 gramas, com o desvio padrão de 207. Os volumes relativos de plasma após as exposições, intervenções diminuíram em 7,2% no grupo A, 8% no grupo B e 5,6% no grupo C, e uma diminuição menor no grupo D, de 1,3%. Mas nada disso foi estatisticamente significativo. As combinações de calor e frio ou frescor reduziram os volumes de plasma mais do que o calor isolado, sugerindo que existiria uma perturbação na circulação cutânea, que produz um edema transitório na pele por esse tipo de exposição. Mesmo os autores deram origem a um outro estudo aqui também, que seria a parte 2 do primeiro estudo, com a mesma intervenção, e eles viram frequência cardíaca desses caras aqui. E eles registraram a frequência cardíaca continuamente nessas pessoas. Expressões arteriais também foram determinadas 6 vezes durante cada experimento. Os resultados demonstraram nesse caso que houve uma diminuição da resistência periférica total, fluxo sanguíneo, em resposta ao calor da sauna, com um aumento simultâneo da demanda de oxigênio do coração, e um aumento negligenciável no trabalho cardíaco também. Exposições ao frio, como a intervenção D, aumentaram o RPT, que seria a resistência periférica total. O frio não aumentou a demanda de oxigênio do coração, mas aumentou o trabalho cardíaco. E a alternância entre calor e frio ou frescor apresentou uma maior sobrecarga no tecido cardíaco em relação às outras intervenções. E a terceira parte desse estudo acabou observando a temperatura do núcleo e a superfície do corpo também. Eles começaram a ver se poderia existir qualquer tipo de atividade termogênica do tecido adiposo marrom durante a exposição ao frio. Eles viram que as imersões aqui de água gelada acabaram não perturbando o equilíbrio térmico do núcleo do corpo. Fizeram registro de temperatura aqui na região dos ombros, que poderia medir uma atividade termogênica do tecido adiposo marrom, e viram que poderia existir então uma atividade desse tecido termogênico na área. E aí pessoal, com isso se encerrou praticamente essa sequência de três artigos. E eles começaram a ver então os efeitos fisiológicos. Esses artigos aqui foram conduzidos há muito tempo atrás para ver esses primeiros efeitos que as mudanças de temperatura poderiam causar. A gente já vai discutir algo do tipo também, mas o que a gente pode esperar é que realmente o choque térmico, ou quando existe uma mudança abrupta de temperatura, uma temperatura gelada principalmente, faz uma mudança transitória bastante importante da temperatura na região periférica do corpo. Isso altera também bastante a relação da funcionalidade do tecido cardíaco, de maneira bastante transitória. E aí que a gente começa a ver algumas possíveis explicações de como o banho de água fria poderia trazer algum benefício, talvez, para a saúde, pensando que ele seria um insulto metabólico para o corpo, como cita esse artigo. E esse insulto, né, ele poderia gerar então uma resposta de adaptação. E talvez isso poderia ter uma relação, então, com a diminuição de infecções, de trato respiratório e tudo mais. Mas nada tão documentado. E aí um outro artigo, pessoal, que chama Cold Water Swimming and Upper Respiratory Tract Infection. Wow, look at him! Ele discute exatamente os efeitos do hábito de nadar em água fria na resistência a infecções de trato respiratório superior, que é realmente o que a gente quer buscar aqui. Então, embora seja frequentemente sugerido, como coloca o artigo, que a natação em água fria possa melhorar essa resistência a infecções, o resultado dessa pesquisa, né, sobre os efeitos da natação no sistema imunológico, acabam sendo bastante inconclusivos. O estudo foi realizado por pesquisadores da Extreme Environments Laboratory e do Department of Sports and Exercise Science, da Universidade de Portsmouth, isso lá no Reino Unido. O objetivo do estudo foi comparar a suscetibilidade de infecções de trato respiratório em nadadores habituais de água fria e seus parceiros não nadadores. E aí os resultados mostraram que os nadadores habituais na água fria, tinham uma suscetibilidade significativamente menor em infecções de trato respiratório superior em comparação aos parceiros não nadadores. Porém, o estudo não conseguiu controlar completamente outros fatores que poderiam realmente afetar a suscetibilidade a infecções, como, por exemplo, a dieta e o estilo de vida. Os pesquisadores concluem, então, que a natação em água fria pode ter um efeito benéfico, sim, na função do sistema imunológico, na resistência a infecções. E aí a gente tem, por último, um artigo de revisão sistemática que procura investigar realmente o hábito de nadar em água fria, se isso poderia trazer algum tipo de benefício à saúde física e mental. Os autores chegaram na conclusão que poderia ter uma melhora na saúde mental, na redução de depressão, ansiedade. A gente vê muito isso na literatura, a gente não entrou nesse mérito, mas tem alguns artigos que investigam sobre o banho de água fria, depressão também, uma relação de melhora em quadros depressivos, no aumento da resistência do sistema imunológico, na redução da inflamação, e uma possível melhora também da circulação do sangue. Além da análise direta da produção de endorfinas por conta do banho frio, poderia trazer uma melhora no humor, na redução de dor também, e na melhora da qualidade do sono. E aí o artigo chega à conclusão que alguns efeitos benéficos podem acontecer, mas principalmente quando o hábito de nadar em água fria é feito por pessoas experientes e por pessoas saudáveis também. Em um ambiente controlado, com precaução, com bastante segurança, inclusive. Mas nesse artigo, quando ele investigou sobre os possíveis efeitos no sistema imunológico e resistência a infecções, eles acabaram encontrando dados que são inconclusivos. E isso por conta dos protocolos de estudo serem bastante diferentes. Então, alguns fazem banhos curtos em água gelada, alguns ficam um tempo em mergulho realmente na água gelada, ou então natação dinâmica com exercícios, por exemplo, na água gelada. Então depende bastante do protocolo, eles não foram bem estabelecidos assim. Então eles acabaram concluindo que mais pesquisas são necessárias. Com isso, a gente acaba concluindo todos os estudos que a gente acabou reunindo aqui que tem como base investigar possíveis efeitos na imunidade. Bom, e agora o que a gente tira realmente de conclusão de tudo isso que a gente falou? Pessoal, na literatura científica não tem tanto respaldo que justifique o banho de água gelada quando a gente diz respeito a infecções de trato respiratório superior. Porém, existe uma tendência que a gente começa a ver na literatura, principalmente naquele artigo que eu falei pra vocês, onde eles investigaram que alguns nadadores tiveram mais resistência, tiveram menos quadro de infecções aqui de trato respiratório. Isso poderia ser explicado por conta do insulto metabólico que acontece durante a prática do nado, por exemplo, ou da exposição a ambientes frios. O que a gente sabe é que o ambiente frio por si, ele tem um efeito imunomodulador no que diz respeito elevação dos níveis de cortisol a uma mudança transitória que existe realmente por conta do choque térmico. Isso poderia fazer com que existisse, de certa forma, uma imunodepressão associada à exposição ao frio, por conta dessa elevação do cortisol. Então, nesse ponto de vista, poderia ser treinável essa habilidade de mudança, de trocas de calor. Poderíamos inferir sobre uma possível treinabilidade da exposição ao frio à resposta fisiológica associada a isso. Entretanto, isso não tem relatos na literatura. A gente não tem nenhuma revisão sistemática disso. E nesse próprio estudo que eles investigaram essas mudanças, no número de infecções de trato respiratório, acabou faltando um ponto bastante importante, que é o controle da dieta, o controle do sono também. A privação de sono é imunodepressora. E também, dependendo do tipo de dieta que a pessoa faça, existe uma predisposição maior também a infecções oportunistas. Então, é muito difícil a gente chegar nessa conclusão se realmente o banho gelado poderia ter esse benefício. E a gente sabe que não só o banho gelado é um insulto metabólico que poderia adaptar, por exemplo, a pessoa a resistir mais infecções. Mas o próprio exercício físico, se ele é feito de uma maneira contínua e crônica, ele pode levar esses mesmos efeitos a esses benefícios que são bastante importantes. Então, fica essa questão pra gente. Não vemos problemas, né? Desde que seja um ambiente controlado, desde que a pessoa faça isso com bastante responsabilidade, o banho frio poderia ser algo bastante interessante. Agora, pensando principalmente na recuperação do exercício físico, a recuperação de lesões, a prevenção possível de lesões também, o efeito que ele tem em vasoconstritor e o efeito do frio, né? Principalmente a nível periférico aqui, em alguns atletas, pode ser importante pra recuperação muscular, recuperação também articular. Mas em relação à imunidade, a gente sabe que a gente tem um pé atrás, pode ser que inclusive pra tratamento de depressão por conta do estímulo de endorfinas, por conta de a gente ter documentado alguns casos de melhoras em transtornos depressivos por conta da associação ao frio. Isso pode ter bastante a ver, mas aqui a gente tem bastante pé no chão porque não existe consenso na literatura científica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar todas as referências aqui embaixo, caso vocês queiram consultar e dar uma lida. Um grande abraço a todos e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti